E hoje, tu vai pra onde hoje, Ares? Tá sentindo dia sabiando. E ela tá vindo me buscar agora. É porque meu pai vai trabalhar. É, papai vai trabalhar. É uma coisa, ela vai me buscar, mas eu não sei antes que eu vou caber. Ó filha, tem lugar no carro, né? Então a gente vai dar início a um vídeo. Hoje é 31 de dezembro, hoje é dia da virada de ano, né filha? É, eu acho. E eu vou gravar tudo pra vocês. Aí a gente vai passar lá na casa de titia Fabi, né Ares? Então bora lá. Eu vou passar uma festa, não tinha esquecido. Ah, é uma festa, né Ares? Ah, tá bom. Então eu vou gravar tudinho pra vocês. Fica ligadinho. Gente, a gente tá aqui, ó, dentro do carro. Deixa eu acender aqui. Deixa eu acender aqui, ó. O flash. Né Ares? E aí, Ares? Aqui é a sandália nova. Aqui é a sandália. A gente tá ali pra... Liguei aqui o flash, né meninas? Sim. E a gente tá seguindo aqui pra casa de titia Fabi, né Ares? Melhores amigas aqui, ó. Best friends. Best friends por ele. A gente tá animado pro Réveillon. É! A gente tá aqui, ó. Titia Fabiana tá ali. Oi gente, tô aqui. Tio Daniel e a gente tá indo pra casa deles, né? Porque o papai de Ares tá indo trabalhar. Então a gente vai passar... Vai pro plantão, bichinho. Daqui a pouco ele vai pro plantão. Aí amanhã ele tá com a gente, né Ares? É, amanhã se reúne conosco. É. Não, amanhã não vai com meu banho de piscina. Piscina. Amanhã eu gravo tudo pra vocês. Um ano novo pra vocês. Feliz ano novo. Chegamos! Já tá aqui? Olha essa barra, mãe. É. E é? Olha. Hum, que legal. Aí tá a Sophie aqui, ó. Aí, deixa o like. Deixa o like. Ai gente, a gente chegou. Olha como tá a decoração da titia Fabiana. Que coisa mais linda. Olha, gente. A decoração do Natal. Que fofura. Olha. Aí, eu vou mostrar pra vocês o kit, né? Que a gente se reuniu. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma torta. Isso aqui é os salgados. Isso aqui é um chocotone. E eu vou mostrar pra vocês, tá gente? Quando tiver fora da caixinha tudo organizado. Eu volto aqui e mostro pra vocês. Aí, são o que? Sete horas da noite. A gente vai se organizar. Vamos fazer uma janta bem leve. Pra gente comer. Aí, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, olha o que as meninas tão fazendo aqui, ó. Brincando com as balões brancos que... Tietchan, o El tá enchendo ali, ó. Tietchan, o El tá enchendo, ó. E elas brincando, ó. Aí. Criança é boa, não vai ser criança. É muito bom. Tão aqui brincando. São oito e meia da noite, né? Aí, a gente vai montar aqui um arco branco. Elas tão brincando com a bola. Quando tiver pronto, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Ó, vou mostrar também aqui os salgados. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Olha, gente. Por aqui tá os salgados, né? Que a gente encomendou. Que vem no kit. Ó, o arroz já tá pronto. A salada. Aqui é um petisco que o Daniel fez pra ele. E tem o camarão também. Falta o camarão e a salada gelada. Aí, quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Olha, gente. Estamos aqui, né? Vamos montar. Olha. O tanto de bola que tem ali. E vamos agora pra montar. Vamos tentar colocar nessa parede aqui, ó. Enquanto isso, as meninas estão aqui, ó. Brincando, gente. De um, num. Vê se eu aguento um negócio desse, né? Mas eu quero. Eu quero. Quero vermelho. Vermelho. Elas brincando, gente. Que coisa mais linda. Quando elas estiverem prontas, eu mostro pra vocês. Gente! Finalizamos aqui, né? Os balões, ó. Colocamos a numeração 2024. E ficou assim, tá? Ó. Aí, aqui, a gente vai colocar agora as comidas. E quando estiver prontinho, eu volto aqui pra vocês. Prontinho, gente. Terminamos. E esse é o resultado final. Ainda ficou algumas coisas, né? De comida pra colocar ali. Mas tem uma costela, né? Foi o quê? É, uma costela na... Uma costela na... No bar. É, uma carne na pressão. Aí, tem também outro tipo de arroz. Só que não coube aqui, né? Mas tudo bem. Vou mostrar de pertinho pra vocês aqui o que é que a gente tem. Deixa eu ligar o flash. Só um minutinho. Peraí. Ó. Aqui tá a salada. Deixa eu colocar isso. Focou aqui. Aqui tá um arroz natalino. Aqui, gente, o camarão, né? Que parece que tá na moqueca. Parece mais uma moqueca, né? E aqui é a salada tropical. Aqui tem uns salgados. Tem mais salgado lá dentro. Só que a gente colocou bem pouquinho aqui. Só pra enfeitar a mesa mesmo. Um chocotone. E, claro, esse maravilhoso... Olha como ficou lindo esse bolo, gente. E esse ficou o resultado final da nossa mesa. Agora vamos tomar banho pra mostrar o look de Arielle e das meninas, né? Vamos lá. Gente, tá comendo, filha? Cenoura, né? Filha, mostra aqui o seu look pra galerinha. Vem aqui. Olha pra... Olha pra isso. Olha, gente, se escondeu. Vem cá, filha. Pra dar a galerinha ver teu look. O vestido combinando... A sandalinha de sempre. O vestido combinando com a tiarinha, né? Ela tá bem tertida ali, gente. E o teu, Sof. Vem cá pra tia ver. A Sof tá toda de branco. Ó, e como é aqui em casa mesmo, né? A gente tá bem simplesinha, né, Sofie? Eu também tô de branco. Tia Uel tá de branco. Tô de branco. E a titia Fabi também está de branco. Você tá de branco, gente. Gente, ó, o vestidinho branco. Bem basicazinha também. Só tô vendo, não vou mostrar ela. Eu vou... Vamos mostrar você, né, amiga? Bora. E aqui estou eu, né? Meu lookzinho. Basiquinho. Roxo berinjela. Macacãozinho, gente, ó. Macacão bem simplesinho. Bem básico, mas tá muito charmosinho. Olha a sandalinha, que linda. Arrasou. Eu também tô com a sandália ali, mas nem coloquei. Pronto, gente. Esse é meu look, hein? Feliz ano novo, gente! Viva! 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 Caramba, filha! Feliz ano novo, filha! Olha o trigo das meninas, olha. Olha o trigo das meninas, olha. Olha, esse é o meu. Olha, gente. Nossa comemoração foi muito louco, ó. Olha só. Tá aqui na Caipirinha. Bicho, eu nunca falo. Cadê a Aris? Cadê a Aris? Feito simples mesmo. Gente, montei meu prato aqui, ó. Coloquei uma carne aqui que meu irmão fez. Olha pra ali, gente. O povo atacando ali, ó. Tá bem molinha. E coloquei o camarão, coloquei o arroz, salada, salada aqui, farofa, né? A Aris, ela só comeu salgados. Ela não quis comer nada daqui. Ela comeu apenas salgados. E vamos lá, bateu uma boquinha agora. Chegou a hora de partir o bolo! Tá a Ariella aqui, ó. Toda entertida. O que é que ela tá aprontando aí? Gente, ela mexeu no bolo. Tá comendo chantilly escondido. Ela fez um... E agora, filha? Ficou pintado, filha. Misericórdia. E agora? Faz o quê? Hein, Aris? Eita, Ariella. A titia Fabiana vai cortar o bolo agora. Olha o que a Ariella fez aqui, ó. No bolo. Tá vendo, gente? É deixar ela um pouquinho só. Olha o que ela aprontou. Olha, gente. Será que tem ganache? Vai, filha. Tem ganache, gente! Olha só. Tem morango, pedaço de morango, só. Nunca vi ganache no dela, né? É, Fernanda, é verdade. É estranho. Parece ser uma torta, né? É, sim. É, parece ser uma torta, Fala. A gente tem uma torta mesmo. Ai, vem com um pedaço de morango, gente. Olha, gente. Por isso que a Fabi estranhou que ela tava crocante. Ô, filha. Você tá na fila já, Aris? Ela tá na fila. Ela tá segurando o pratinho, né? A amiga é bem pequenininho, tá? E a Ariella. Que coisa linda! Pode, pode. Aí eu pego pra mim. Não! Não? Você vai comer tudo? Ah, então tá de boa. Pode ser. Pode ser, pode ser. Eu tô comendo pequenininho, mas... Minha, deu vontade. Eu não tava querendo quebrou agora, não. E a Ariella não veio com morango. Mas depois que eu vi essa fatia lindíssima. E a Ariella conseguiu morango pra você agora, meu amor. Depois que eu vi essa fatia lindíssima que o Fabi tirou. A Ariella também tá gravando pro canal dela. O canal de Aris. Aqui, ó. Olha que é morango! Tá bem! Ela agora vai comer. Sofie já tá aqui. Se deliciar. Meu cara sentiu, é. Gente, a Ariella tá prontinha aqui pra dormir. Gente, eu me mostrei pra vocês. A roupinha, né, Aris? Fica em pé aí pra galerinha ver tua roupinha de Mimi. Ó, a roupinha de Mimi dela. Sofie já capotou ali, olha, gente. Tá dormindo. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, né, filha? E amanhã a gente começa um novo vídeo. Um novo Vogli. Então faz o que, filha? Fala aí pra galerinha. Dá like. Escreve o canal e dá like. Beijinhos! Até a próxima!